Com certeza esse vídeo é o vídeo mais esperado do meu canal Vocês pediram, vocês aclamaram E sim, o chefinho vai descer uma barra de mais de 15 metros de altura Com certeza esse vídeo vale 10 mil likes Vocês conseguem, deixem 10 mil likes E chefinho, boa sorte Vamos lá galera É alto hein, toma cuidado aqui Eita, 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 eita E aí Braeta, tá perdendo medo? Brian Tá perdendo medo? Vai, balança Vamos pular Vai o mortal pra eu filmar chefinho, dali Vamos sair daqui, levando o trapézio hein Falta o trapézio Eu vou tentar pular Vai, tenta Vai lá Me derrubaram aqui ó Vou colocar as mãos ao contrário E você vai descer devagarzinho assim ó, deslizando tá? Segurando bem a corda Aí você vai deslizar até chegar na cintura Chegou na cintura, você vai descer as pernas devagarzinho aqui ó Eu mando uma dessa Tá? E segureza pra cá Claro que eu vou segurar Vai lá Devagar, tá? Isso, encolhe bem as pernas Traz as pernas Encolhe, encolhe as pernas, encolhe em paz Isso, desceu Desce, desce mais um pouquinho pro peito Desce mais um pouquinho, isso, assim, agora vira a mão ao contrário Isso, assim, agora vem descendo devagarzinho, com o peito Vem descendo, tô aqui te segurando Vem cá Vai Isso, assim mesmo, assim mesmo, João Vou descer, vou descer Isso, tô trazendo Até a cintura Grava de lado, Zé Aqui assim igual eu Isso Pegou Agora pode descer Caramba, Braeta Traz a perninha Traz a perninha devagarzinho, tô segurando Confirminho Tá segurando, vai lá Isso, moleque Boa Braeta Boa Braeta Saladinha Não dá mesmo nada, mano? Não dá nada Vai Lá vem da Riqueli Vai, Riqueli Vai lá, vai lá Eu vou lá de cima, gente, lá de cima, mano Descesa, devagarzinho Olha lá, ó Até a Riqueli, mano, é por cima Isso, encolhe a perninha agora Encolhe a perninha, traz pra mim Isso, desceu Então agora vamos tirar Você consegue segurar se eu cair? Claro, bora embora Ah, se você cair eu não consigo Mas você não cai Pra quem? Isso, fazendo um mortalzinho Encolhe a perna Desceu Um Dois Três Eita porra Você travou os dois Travou o três Travou os dois Alguma coisinha tem que dar errado Legal, né? Legal, né? Olha aí Superou o medo, mano Aí, ó Trabalha em equipe Marlon Marlon Mano, que vídeo da hora, mano Todo mundo virando de circo Todo mundo superou o medo nesse vídeo Nós to aqui, nós to aqui 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 Como a gente fez? Eu vou dar mais uma geladinha Eu também Você não vai fazer a geladinha? Ou o que tem antes da gente descer? Onde é que eu tomo? A gente não vai descer Não, não é fácil Olha lá, olha quem apareceu Olha lá, olha A gente ajoelha Põe as mãos ao contrário Deita o peito Não pega muito nas redes É que é magrinho É que é profissional, né? É, mais magrinho, né? Vai mais Vai mais rapidinho Bom, esse foi o vídeo A gente dando um rolê na rede O Luqueta vai fazer Pra finalizar o vídeo? Vai, Luqueta É, o que eu contei é que é ver Luqueta Malagueta Acobata Aqui não tem convite Todo mundo quer ver Seu girinho Mas você tem que confiar no Bruninho Pra te segurar Luqueta vai fazer a famosa viradinha agora Ó Vamos, Luqueta De joelhinho aí Agora põe o peito na corda Isso Vai dar ele do Santos Vira a mão Boa Nossa Cuidado com os dedos aí Não dá Não dá Não dá essa frase Pode encaixar, mano? Se você for pro grosso Você vai fazer um pedacinho Você vai tirar um pedacinho Só um pedacinho Só um pedacinho O meu não entra ali no branquinho Se você fica sempre pra ir Só pra ir pra trás Vai lá Vai lá Ah, eu vou indo pra frente Isso Eu vou indo pra frente Meu Deus do Sandberg Calma 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 E aí Boa Hoje Clima um pouco tenso É muito alto O que veremos aqui hoje Mas é claro Com segurança E profissionais Tem uma rede aqui embaixo Mas chefinho está pretendendo Saltar como um cara que trabalha no circo Um profissional Olha a altura Ele é o chefinho, né? Não tem medo de nada E aí? Tem sim Você iria? Não Não E tem medo, sim Da Riqueli Da Riqueli tem medo Mas você iria? Você pelo menos subiria na escada? Sim Sim Mas chegando lá você não sabe que iria, né? Sim Mas eu subo E você subiria lá em cima pelo menos? Eu vou subir depois Não Eu vou subir Gente Parece que é alto daí Não sei se... Olha na câmera Mas é muito Muito alto Ele está passando ali, ó Todas as orientações É E tem uma rede embaixo de segurança, né? Tipo, se cair Vai cair na rede Só que tem que seguir os comandos do professor Ou não E um trete lá atrás Ah, não Cheguei de palhaço por hoje Vamos focar aqui, ó Vou pegar um ângulo legal Vamos ali do outro lado comigo? Vem Vamos lá É muita coragem É muita coragem, gente Diante dos seus olhos Nesse momento O Fabrício passando todas as orientações para o chefinho Me ajudem aí a falar que eu estou meio sem voz hoje Eu também estou Quantos metros você acha que tem? Eu acho que uns... E aí, está quase na hora? Quinto Quinto Só você... É... Ele vai segurar na barra Ele segurou na barra, gente Ele segurou na barra Ele segurou na barra Ele segurou na barra Ele está quase Ele está sentindo o movimento Eu não posso perder isso aqui O chefinho vai soltar O chefinho vai Ele vai fazer algo que nunca ninguém fez Ele vai fazer história hoje A gente está fazendo história, chefinho Fez história, chefinho Junta bem os pés Isso Isso Assim Você até cansou a vida, tá? Cansou? Espera Nessa próxima agora, tá? Lá na frente Já Eeeeeee Caraca, mano Não é possível Todo mundo desacreditou do chefinho, mano Fala aí, fala aí Todo mundo desacreditou, né? Do chefinho Coragem Você não é que está acreditando, né? Nem a Belly Não, mortalzinho de comemoração Mortalzinho para o pessoal deixar o like 10 mil Nossa, merece 100 mil likes isso aí, mano Vai, mortalzinho Mortalzinho Vamos ver se alguém mais Ó Aí sim, hein? Desce daquele jeito que ele te ensinou Eu vou ficar aqui para te segurar Você grava? Pode falar Espera aí, peraí Não vou te furar, eu ia Não vou te fazer o furinho, eu ia Ah, só por causa do furinho, você não vai? Não Então eu vou mandar ele Grave? Oi? Grave Grave Vou te segurar, meu filho Ó Profissional, já Opa Toca aí Aquele toque de sempre Representou E aí, o que você está... Não, vamos entrevistar ele agora, né? Vou entrevistar O que você está sentindo? O que você está sentindo? O que você está sentindo? Olha aqui Muito da hora, já Está até sentando um pouco Para raciocinar se é verdade Que você fez isso mesmo Aham Mano, ele chegou aqui E desde o começo Ele falou que ele ia, né? Desde o começo Só que Eu... Tipo, eu já fui Vocês viram que eu já fui E tipo, eu achei Dá medo, tá ligado? Você iria de novo? Eu vou de novo Vai mais uma vez? Vou agora Mas aproveita então Que esse é o seu vídeo, vai Que depois é o meu Isso é inacreditável O chefinho desceu No trapézio de 15 metros E tem mais Ele quer descer mais uma vez Será que ele vai ter coragem De descer pela segunda vez? Só o chefinho mesmo Para fazer isso A hora mais temida Chefinho Não, isso daqui me deu sorte Será? Que esse desafio é palio para chefinho? Ele é um moleque da vila Já soltou muito pipa Pegou muito pipa na laje Já de muita casa Já subiu em casa alta? Já, chefinho? Vambora É o chefinho Bom demais? Bom demais Só força Só força E aí? Todo mundo tenso Para ver se chefinho vai Todo mundo tenso E o bagulho ficando muito louco Tem coragem? Será o mesmo? Acho que tem Ele é tentado Diferenciado Ele é diferenciado Vai moleque Ele é diferenciado Ele é diferenciado Ele é diferenciado É o louco das ideias É o louco das ideias É o louco das ideias Ah, tem que abrir O que ele tá passando? Tranquilo tá? Tá lá, a gente vai cair Será que vai cair? Será que vai cair? Cara? Eu acho que tem Valentes Valentes Não, não vão, não Olha... Foi Jesus Meu Deus A primeira vez que ele foi aqui Esse moleque nasceu Pra trabalhar no cerco Ele é doente Ele é doente Ele é doente Ele é o palhaço mesmo Vai! Já podem contratar ele já. Estou segurando aqui. Balança! Balança então! Jú, vou pegar para onde? Vou pegar comigo!